Você vive me procurando Hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado